Hoje é dia de fuga e o Zé Povinho vai se assustar De rolê pela quebrada cortando de giro, olha como nóis tá Num proceder da missão, eu que não posso falhar Sou mais um filho de Deus que atrate cifrão no corre-está Sonho é ganhar dinheiro e o mundo poder viajar Na brisa da minha loucura e o meu destino eu vou desenhar De navizona na pista, nós volta pra acelerar Não importa o lugar, muito menos a ocasião Ao social de fechar, comigo só tá meus irmão O que não pode faltar, quem apoiou na missão Desde o começo no corre, incentivando, dando inspiração Esse eu vou exaltar, em grande ser nessa canção Muito dinheiro pros amigos, trairá, tira o zoião Porque hoje é dia de fuga, escuta o ronco do trovão Hoje é dia de fuga e o Zé Povinho vai se assustar De rolê pela quebrada cortando de giro, olha como nóis tá Os pilotos que tocam os canhão, essa fuga de alucinar Tô perdido em quem quiser, bota na pista, quero ver pegar Hoje é dia de fuga e o Zé Povinho vai se assustar De rolê pela quebrada cortando de giro, olha como nóis tá No proceder da missão, eu que não posso falhar Sou mais um filho de Deus que atrante cifrão no corre e está Sonho é ganhar dinheiro e o mundo poder viajar Na brisa da minha loucura e o meu destino eu vou desenhar Tira a visona na pista, nóis volta pra acelerar Não importa o lugar, muito menos a ocasião Tá o especial de fechar, comigo só tá meus irmão O que não pode faltar, quem apoiou na missão Desde o começo no corre, incentivando, dando inspiração Esses eu vou exaltar, ingrantecer nessa canção Muito dinheiro pros amigos, trairá, tira o zoião Porque hoje é dia de fuga, escuta o ronco do trovão Hoje é dia de fuga e o Zé Povinho vai se assustar De rolê pela quebrada cortando de giro, olha como nóis tá Os pilotos que tocam os canhão, essa fuga de alucinar Tô perdido em quem quiser, bota na pista, quero ver pegar DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas O terror dos modos que tocam os canhão, essa fuga de alucinar O terror dos modos que tocam os canhão, essa fuga de alucinar O terror dos modos que tocam os canhão, essa fuga de alucinar O terror dos modos que tocam os canhão, essa fuga de alucinar O terror dos modos que tocam os canhão, essa fuga de alucinar